Pois é, senhoras e senhores, como vocês aí devem imaginar, hoje se trata de um dia muito especial pra mim, porque eu estou prestes a jogar aqui uma versão remasterizada de um dos jogos .exe mais populares aí de toda a internet. E é claro que eu estou falando aqui de Toy Story .exe. Pois é, eu perdi a conta de quantas vezes eu já trouxe este game aqui no canal há muitos anos atrás, até porque ele não teve somente um game, mas sim diversos outros jogos aí, inclusive uma sequência final aí, que é um grande crossover de .exe bizarrice, enfim. E o criador deste game original aqui, que no caso é o Odum77, decidiu lançar aí uma versão remasterizada do primeiro Toy Story .exe e eu estou prestes aqui a conferir junto com vocês, tá bom? Então, já sabem, deixem um like aí, se inscrevam no canal pra não perderem nenhuma novidade e vamos partir pra essa bagaceira aqui. Odum77 apresenta Toy Story .exe. Claramente aí com a música de Pokémon invertida pra dar aquele suspense de jogo de creepypasta clássico aí, tá? Vamos ver a história então. Num simples dia de diversões e brincadeiras, para os brinquedos com o seu dono Andy... O que será? A cabeça do Woody saiu! Eita, caralho, saiu! Nossa, tem live! Caraca, eu lembro que era uma edição toda cagada, o bagulho era um vídeo. Todo fudido, tá ligado? No jogo inicial. Olha isso, cara. O maluco decatou o Woody mesmo pra fazer. Nenhum Woody foi machucado nessas gravações. Acreditando que a hora de brincar acabou, o Andy colocou o Woody na prateleira... Eu não vi o que aconteceu, mas enfim. Um novo dia amanheceu para os brinquedos, mas algo estava de errado, né? No caso, o Woody morreu nesse universo e foi colocado na prateleira. O Woody se foi e na cama tinha uma visão muito no... AAAAAAAA! Campo esquerdo do caralho. Eu achei que ia colocar um ator pra fazer o Andy também na cama. Pois é. O Andy foi de base. Não vai dar pra Bonnie não, meu consagrado. Ainda bem que não vai dar pra aquela filha da puta. Desculpa, a tua história 4 me deixou meio traumatizado, tá, gente? Ok. Pelo visto, a apresentação acabou. Acho que agora a gente vai pro game em si, né? Olha! Olha! Essa remasterizada, meu consagrado. Agora temos a tela de título com uma animação feita aí no Movie Maker de 1904. Que maravilhoso, cara. Poderia ir um pouco mais rápido, né? Já entendemos que é o Toy Story ponto ez. E é legal que essa é a tela de título do jogo de Mega Drive, que pessoalmente pra mim é um dos melhores jogos aí já feitos por Mega Drive, tá? E até hoje é um jogo fantástico. Zerei recentemente no meu canal de live, o Toy Story de Mega, cara. A música tá pesada, meu dobro. Tá com uma atmosfera muito punk. Cara, dá pra ver que de fato o Odum, ele pôs bastante trabalho e bastante carinho nessa remasterização, velho. Quem diria que a gente ia tá vendo um dia remasterizações épicas de jogos.exe de Toy Story? Coisa linda, né? Ok. Será que tem que apertar alguma coisa? Não, tem que esperar. Olha, cara! Os bagulho desaparecendo lentamente, ficando tudo apodrecido, que os brinquedos vão apodrecer, velho. Eu tô muito empolgado, desculpa, velho. Vocês tão vendo que eu tô empolgado, né? Que bagulho massa, velho. A animação tá boa. Tá muito boa. Dá pra ver que o Odum melhorou... Melhorou rios de habilidades de lá pra cá. Mas tá meio lento essas letras, né? É Pixar. Pijar. Pixiour. O que é isso, mano? Olha o Woody ali atrás, tá aparecendo um fundinho, velho. Pixar 538p. O que é isso, irmão? P7. Tá aparecendo um código de GameShark aqui no agulho, velho. Que porra é essa, mano? Mano, isso parece ser um código. Isso não tinha na versão original. Mas dá pra ver que o... O olho dele mexeu. O olho do Woody mexeu, eu vi. Eu vi o olho do Woody mexendo. Ele mexeu de novo. Ele tá vivo. Ele tá sem cabeça. Ele tá vivo. O que é isso aqui? O telefone do Roda Roda Jiquiti? Tá. Passou a abertura? Acabou o jogo, é isso? Acho que acabou, né? Ahn. Ok, apertei o Enter. Parece que agora acabou. Vamos começar o game, então. Ok. O jogo está rodando. Olha! Tem até transição de animação, irmão. O Rex, dinossauro louco. Ele transiciona de um lado pra outro, velho. Ó! Caraca, mas faz uma dancinha bárbara, velho. Ok, deixa eu pegar os comandos aqui. Ok, eu posso apertar o Z pra pular. Eu posso apertar somente o Z pra pular, pelo visto, né? Ok, a gente só consegue pular. Caralho! Como que o cara fez isso? Mano, ele botou os efeitos 3D do jogo de Mega Drive, cara. Do Toy Story de Mega, que é onde é baseado, né? Onde ele retirou essas imagens, o background. Tá aparecendo uma versão assombrada do jogo de Mega agora, da segunda fase, no caso, né? Você tem que guardar os brinquedos no baú. Ih, agora fodeu, né? Não dá um double jump? Dá pra segurar o botão? Ok, tá trancado, pelo visto, né? Talvez eu consiga pular aqui em cima. É, pelo visto, a gente vai pular aqui em cima, né? Ok, maravilha. Pô, parece que eu não joguei o Toy Story recentemente, velho. O jogo, ele tá rodando um pouco lento, mas eu acho que não é lag. Acho que a velocidade do game é essa mesmo, tá? Afinal, acho que o Zohrx é um cagão desgraçado, né? Então você não pode esperar muita coisa dele. Ok, vamos lá. Caraca, mano. Tá meio... Tá meio creepy o quão parecido com o jogo de Mega isso aqui tá, mano. Ah, eu achei que tinha que pular por cima do banco aqui do End, né? Ah, pelo visto eu tenho, né? Ok, vamos por cima já. Porque pelo visto eu vou precisar passar por cima de algum obstáculo ali. Não, quase caí. Ok, de fato já tá bem melhor do que o original. Vamos combinar, senhoras e senhores? Tá muito melhor que o original. Ah, pular por cima da cadeira gamer do End aqui, ó. Mano, eu não tô tancando o quão bem feita tá essa animação. Eu nem lembrava que tinha essa animação no Toy Story de Mega Drive. Ah! Isso aí definitivamente não tinha também. Você não pode escapar. Eu tava fazendo um bom trabalho até agora, né? Pra você parar na minha tela de graça. Quebrou o jogo? Oh, shit. Eu vou voltar, foda-se. É, virou a música do Slayer, o Rain in Blood, agora, velho. Pá, 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 pá. Its, capucutica, it, capucutica. Ele dá uma sambadinha boa quando você vira, mano. É muito bom, cara. Ok. Bom, dá pra pular por cima da cadeira? Acho que nem tem como, né? Nem precisa. Não tem colisão a cadeira gamer dele. O Woody definitivamente foi fabricado no meio de um ritual satânico na Tailândia. Né? Tailândia. Tem umas nuvens... Oh, shit. Olha o Woody ali no fundo, cara. Só stalkeando nós. Tem umas nuvens ali embaixo, também no chão, na parede. Cara, ele tá olhando a gente, velho. Olha. Ele tá olhando a gente, velho. O olho dele mexe, cara. Que medo, velho. Que medo, no Woody. Vamos lá. Vamos continuar a seguir no reto aqui. Ok. Nada disso tinha no original, tá? Tenho isso em mente. Nada disso tinha no original. Desse jeito, não. Acho que a chuva de sangue tinha. Nossa, olha. Olha que transição. Se eu voltar, será que volta o cenário? Não, né? Eu tô ficando desconfortável pra caralho com isso. Eu tô achando toda hora que essa cabeça vai pular pra cima da gente. Tá muito bem feito. Tá muito bem feito, assim. Não queria falar... Ih, olha lá o Little Green Man. Aí os aliens pendurados pelo peixe. Costando de sangue no... Ai! Brinquedo não sangra! Oh, shit. A cara do... Ah! Ah! Não é brinquedo não sangra? Deveria ser uns parafusos, né? Adeus, dinossauro do... Dinossauro idiota. Não dá pra ler muito bem, né? Essa fonte tá meio cagada, Oldo. Tem que ir lançar um patch, né? Eu acho que eu estou... Eu acho que eu estou no clima de fazer uma batata assada. Ok. Vamos lá pra cabeça de batata, então? Vamos. Eu tô empolgado. Eu tô empolgado pra ver o que vai acontecer, velho. Alô? Batata? Ba... O jogo fechou. Oh! Mas eu queria a batata. O jogo fechou. Será que tem que abrir de novo? Oh! Perdão. Às vezes eu faço isso. Tá, eu abri o jogo de novo. Vamos ver se tem alguma coisa. Não é possível. Tem que ter o cabeça de batata, tem que ter o rock, tem que ter a batalha. Tá, essa cutscene não dá pra pular? A gente já viu. Tem um xizinho aqui. Talvez eu consiga pular ela. Ok. A música parece a mesma. Eu não acho que... Ok. Não, ele voltou pra fase do Rex, mano. Putz, será que era isso mesmo só? Ah, cara, eu vou ficar muito triste se foi isso mesmo. Dá só um minutinho. Muito que bem, senhoras e senhores. Pelo que eu verifiquei aqui, infelizmente, este é o final desta demo. Sim, isso aqui de fato não é o jogo completo remasterizado. É somente uma demo aí. Para ele apresentar esse projeto pras pessoas. Tanto que isso aqui foi lançado há dois dias atrás. E lá ele já deixa bem claro que somente tem a parte do Rex por enquanto. Então depois podemos esperar mais brinquedos aí sendo trucidados assim que ele lançar as próximas atualizações do bagulho, tá? Então, ó. Achei do caralho o pouco que eu vi, mas fiquei um pouco decepcionado porque eu queria ver mais, tá ligado? É muito bom e ruim ao mesmo tempo que você fica decepcionado porque você queria ver mais e você não tem mais do mesmo que você já viu, tá ligado? Então, assim, dá uma força pra ele. O link de download tá aqui embaixo. Baixa o jogo, joga, dá um suporte, comenta lá na Game Jouche para que ele lance logo as atualizações de toystory.zremaster. Porque dá pra ver que tem muita coisa aí que não tinha na versão inicial. E, de fato, atenção aos detalhes aqui. Tá absurda, cara. Então, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouquinho mais curto. Porque eu não esperava que fosse ser tão curto assim. Mas o Rex se fudeu e o Woody sangra. Aparentemente. O moleque de pano sangra. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal se vocês gostaram do bagulho. E a gente se vê na próxima, tá bom? Então, beijo. Falou, até mais. É nóis e tchau.